Galera, seguinte, eu vim aqui pro quarto porque os meninos estão acabando de gravar um vídeo ali fora E eu vou me arrumar agora pra gente fazer uma loucura Agora tá de tardezinha e a gente vai simplesmente passar a noite na igreja abandonada O Brennan vai gravar um outro vídeo lá também, vai sair lá no canal dele Mas juro, eu acho que vai ser bem apreensivo essa noite Vou levar várias coisas, eu não sei se eu vou levar barraca ainda, eu não sei se vai dar pra levar, né? Mas acho que pode chamar a atenção de alguém, uma barraca gigante E eu acho que a gente nem vai conseguir dormir direito, né? Então, acho que eu não vou levar essa barraca mesmo, então a gente só vai ir Mas a gente tá preparando alguns lanches, algumas coisas pra levar Então deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação Pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos Caraca, galera, eu confesso que eu tô bastante nervosa, mas vamos lá Galera, acabamos de chegar aqui, eu tô aqui com os meninos Vini News, Brenner com mochilota aqui, tá organizando algumas coisas ainda E tá de dia, galera, então a gente vai passar a noite Você vai ter coragem? Assim, coragem, coragem, coragem Eu não diria, não sei se essa é a palavra Mas nós já tamo aqui, né? Vamos ficar voando O problema é que se der medo a gente vai E se já tá na chuva, vamos olhar, né? E galera, é o seguinte, agora tá 100% de boa, só que de noite Gente, juro, pra quem não assistiu, entra aí no canal Porque sai um vídeo aí no canal aqui nessa igreja E tipo, tava bizarro, agora tá tranquilo Ó, ó o avião, gente, pertinho É porque o aeroporto Nós tão tão longe com o aeroporto, que em outra cidade tá aqui perto É, gente, o aeroporto, tipo, é muito, muito distante essa coisa Galera, ó Vini, quem topa aí agora? Você fica arrumando aí, né, meu bem? É, eu vou ter que arrumar os negócios O Brenner vai ter que pegar o resto das coisas pra gente passar a noite Galera, olha isso, tipo, a vibe daqui é muito pesada de filme de terror, não é, Vini? Demais da conta, não, isso de dia De dia, gente, isso aqui tá tranquilo Olha só na minha cara Olha isso Às vezes a galera aí que tá vendo vídeo de casa não tem a sensação e a noção De tanto medo, hein Mas é muito grande aqui, velho Exato, ó gente, olha isso Ó, Vini, vamos num lugar onde a gente não foi quando tava de noite Ó Ali em cima, duvido Gente, pra quem não sabe, vai ficar passando avião toda hora, tá? Porque é do lado do aeroporto Eu tô tentando tampar a mão, porque tá ventando Então talvez a GoPro, a minha câmera, ela tá fazendo uns barulhinhos Mas isso é isso Olha isso, galera Ó, Vini, não pisa aí não, que essas árvores assim, ó, é bizarra Ó, véi, o Vini vai, você vai Você vai ter coragem? Ó, velho Sabe o que ele passa na minha cabeça? Ó, tem ficar cinco segundos e sair Sabe o que ele passa na minha cabeça? Ah, Gol, quando eu era criança, bati e sai com o Vini Bater lá? Você tem, você tem Putzinha Olha o tamanho pra lá ainda, é muito grande Gente, é muito grande Olha isso Vini 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 Calma Não, vai lá Bate Calma, deixa eu ir primeiro, conta até cinco Espera Meu Deus Um, dois, três Você tá doido? Ó, bate lá e sai correndo Cuidado com esse cara Vai, dá um toquinho Vai Vai, Vini Vão fora Vão fora Vão fora Vão fora Vão atrás do Brenner Agora eu tô curioso Pra ver se você vai acontecer Não Vão Eu vou descer Eu vou descer porque Juro, eu fiquei com medo Galera, acabou de entardecer E simplesmente Já eu queria ter gravado Do nada Essa luz aqui, ó Da igreja não tá dando pra ver Eu acho Porque tá tipo entardecendo Ela acendeu Galera, olha o barulho bizarro Que tá fazendo Ah, eu só queria saber mesmo Como que é só nos acende Ó, gente Juro pra vocês Eu juro por tudo Eu acho que deve ter pegado De algum take do vídeo Não tava aceso, véi E agora Vocês tão conseguindo ver? Véi, essa igreja Olha isso Gente, tá vendo? Tá ligada a luz Só que Quando a gente tava voltando Porque o Brenner ficou ali no carro A gente tá esperando Dar uma anoitecida, né? Agora a gente vai descer de novo À medida que o tempo vai escurecendo O medo vai aumentando É proporcional O tempo escurece O medo aumenta É o seguinte Quando a gente chegou Eu tava mais de boa É, agora já tá dando Um minutinho já Vai que aquela pessoa Que a gente tocou na porta Abre de noite Não vai não Fala oi Tudo bem? Eu falo tchau Olha os barulhos que dão aqui É bizarro, gente Juro Vamos descer E toma cuidado pra descer, Vini Galera, seguinte A gente tá aqui fora Porque como eu falei O Brenner tava preparando Algumas coisas Porque agora Literalmente Agora tá de noite Olha só, gente Ali é o negócio da igreja A gente tá indo subir O Brenner Deixa eu O Brenner, gente Ele tá aqui no carro E ele não quer De jeito nenhum subir Porque a gente acabou De sair de lá E fez um barulho Tá lá no vídeo Que saiu no canal dele Então, tipo assim Muito bizarro Só que eu e o Vini A gente concorda que não faz sentido Porque se a coisa Não ia fazer só um barulho Ela ia tentar pegar A gente E ninguém tentou Então Eu e o Vini A gente tá muito curioso De verdade E o Brenner Tá tipo com muito medo E ele falou que não sai Desse carro por nada E gente Ele subiu lá pouco de noite E ele já Vai ficar aqui dentro Vini, então vamos subir Você tem certeza disso, Natália? Não Galera Eu tô com a minha lanterna aqui Que ela pega só isso E a do Vini Tipo, ilumina mais E mais longe Tá vendo? Assim, vocês não tão vendo Que tá horrível a imagem Mas é isso, gente A gente tá subindo aqui E o Vini tem que tomar cuidado Porque toda hora que ele sobe Ele leva Um escorregão Então olha pra baixo, Vini Vocês não tão conseguindo ver Você tem certeza, Natália? Não Por que, véi? Nossa, eu tô com muito medo Nós tão brincando Com coisa séria Eu também acho Mas Ai, véi Olha pro chão Qualquer coisa Ai, que susto Achei que tinha feito um barulho Não dá pra ver nada, mano Eu só tô enxergando Onde a lanterna bate Tá muito escuro Tipo, muito Caraca, galera Olha isso Véi Vocês tão Acho que a galera Não tá conseguindo ver direito Vini Mas vamos chegar perto das coisas Olha essa árvore Aqui, gente É a árvore Eu não sei Acho que não Tá dando pra Vamos tentar iluminar Junto o mesmo lugar Tá vendo? Aqui É a árvore No vídeo que eu gravei Eu só tava conseguindo Enxergar o chão E a gente teve a genial ideia Que eu não sei de quem foi De bater naquela porcaria de porta E aí agora tá fazendo barulho lá dentro Véi O barulho foi buzado Juro Depois desse barulho Eu fiquei com muito medo Muito medo Caraca Eu tô com muito medo Você quer ir lá na porta? De novo Agora Galera O que eu vou fazer? Na porta ali A gente só vai A gente tá quase chegando nela Aqui são as escadas Vamos filmar a mesma coisa Vamos iluminar a mesma coisa Véi Tava cheio de bicho aqui Saindo Caraca, Vini Essa porta aqui Tá cheio de morcego aqui, né? Que? Tá cheio de morcego Toda hora passando Sim Olha isso, galera Ilumina aqui Aqui É a porta A porta principal Aquela que tava de dia E agora tá aqui sim Mas no vídeo do Brenner A gente descobriu Que tem várias portas nas laterais Vini, vamos descer Porque eu não quero ficar Ali naquela porta não De verdade É o seguinte, galera Eu vou fazer meio que uma tour aqui Vou só mostrar pra vocês Que tem como ver Lá dentro da igreja Quase eu caio Nossa, Márcia Caraca Olha ali Mostra, galera Vê se dá pra ver Ilumina ali Tem uma escada, olha Ó, vamos chegar mais perto Tem uma escada ali, olha Galera, tem uma escada aqui Vocês estão vendo Olha lá E tem várias, na verdade, Vini Várias escadas Tem várias Dá pra ver o telhado dela lá em cima Meu Deus do céu Toma cuidado de pisar nesses matos Assim, velho Olha o tanto de janela A gente tá passando por uma lateral Que assim, eu acho a menos pior Porque a outra é bizarra Eu não vou lá Porque o Brenner já filmou Vini, posso te falar uma coisa? A gente tem que decidir um lugar Pra gente dormir Passar a noite Eu acho que a gente não vai conseguir dormir Natália, você tem certeza, velho? Ah, velho Tem que ser um lugar muito de boa Muito de boa Não, a gente tenta Porque é o mais difícil, né? Achar lugar de boa É, aqui eu acho o lugar mais de boa Mas é tipo Gente, olha essa porta Vê, tem uma Vou mostrar, galera Vem cá Tem uma janela aqui Que dá pra ver tudo Caraca Ai, que susto Galera, olha isso Tenta iluminar mais perto, Vini Caraca E tá fazendo uma sombra lá atrás Cês tão conseguindo ver? A sombra Ai Vini Eu tô com medo Eu também A sua lanterna é mais forte Cê tem que iluminar aqui, ó Olha ali, galera É cheio de construção ali dentro Será que a gente consegue entrar nessa igreja? Tipo assim, um pouco mais de dia? É, tem que ser de dia Caraca Galera, juro Isso tá muito, muito bizarro Essa igreja Olha aqui, tem outra porta E é cheio de uns negócios Tipo uns tonéis azuis Sei lá Olha isso Tem esse tambor aqui Tem uma coisa em cima Vini, o que será isso? Natália, tá parecendo que alguém veio aqui recentemente Quê? Não tá com cara de que alguém veio aqui recentemente? Véi, mas por que a pessoa ia deixar isso aqui? Será que a pessoa entrou? Será que a pessoa conseguiu sair? Eu tô com medo Véi Ô, Vini, quer saber? Vamos embora Eu também acho Ai Que isso, Vini? Não sei, um trindor Fez um barulho Fez um barulho Ô, Vini Por que a gente veio aqui de novo? O Brenner falou pra gente não vir Ilumina aqui o chão onde eu tô pisando Vambora, vambora Véi O Brenner falou Agora eu cheguei na conclusão que a gente tem que ir embora De novo, deu um barulho Véi Bizarro, juro Galera, é o seguinte Vini, você topa voltar aqui com mais gente? Eu tô Porque só nós dois tá dando muito medo, véi Não, e a gente tem que vir de dia, véi Pra tentar entrar É, é verdade Caraca, galera É, é o seguinte A gente já tá aqui no carro E a gente decidiu voltar A gente não vai passar a noite nesse lugar bizarro Porque é de verdade Eles desistiram, né? Amor Fez outro barulho, véi Fez outro barulho Aí a hora que a gente tava tentando ver da janela Teve uma sombra Véi Sombra de quê? Amor Juro Eu chato com vocês A gente nem voltava aqui Sei lá Caraca, galera Juro, eu tô suando Real Foi você de ter ficado no carro Exatamente Eu não sei Por que a gente inventou o Vini? Eu tava quase indo atrás de vocês Porque vocês estavam demorando demais Véi E um bicho me picou no pé Eu tava preparado Eu achei que vocês pelo menos iam voltar Pra me dar um aviso E voltar pra lá Já que vocês iam passar a noite Aí eu já tava até deitando o banco Pra passar a noite Dentro do carro, pelo menos, né? Só que, meu Deus do céu Nem me avisaram nada Nem me avisaram se estavam bem Você deixou o celular aqui Eu não entendi É lógico Eu ia levar o meu celular, gente E eu acho que algum bicho Me picou no pé, véi Ai, eu espero que não tenha sido Uma coisa preocupante, viu? Mas é isso, galera Que vídeo bizarro